Boa tarde a todos, hoje a aula vai ser sobre armadilha de xadrez, armadilha de xadrez são golpes táticos onde você tenta levar alguma vantagem material ou dar o checkmate, então todo xadrista tem que conhecer algumas armadilhas de xadrez, a gente vai começar pelo pastorzinho o pastorzinho é uma armadilha que ataca o peão de f7, o peão de f7 é protegido só pelo rei e o rei não consegue se defender quando vem dois ataques, então vamos lá, vamos começar a armadilha, a gente joga o peão do rei e4 e responde com e5 agora vem o primeiro ataque, bispo c4 fazendo o primeiro ataque no peão de f7, então bispo c4 faz o primeiro ataque, as pretas jogam cavalo c6 e agora vem o segundo ataque, dama h5 fazendo o segundo ataque no peão de f7, as pretas jogam cavalo c6 atacando a dama, dama captura o peão o rei não pode captura o peão de f7, o rei não pode capturar a dama porque fica sob ataque do bispo, checkmate, esse é um dos checkmate mais rápidos, vamos botar a posição ok? qual foi o erro das pretas? não protegeu o peão de f7, então quando você tem dois ataques e um ponto você precisa ter duas defesas, então uma das defesas seria trazer a dama para ajudar o rei a defender e4, e5, bispo c4, já fazendo um ataque, agora as pretas podem jogar cavalo f6, já impedindo que a dama faça o segundo ataque, se jogar a dama agora, cavalo captura a dama, atrapalhando a armadilha vamos fazer uma vez agora vocês? isso, vamos fazer um primeiro ataque isso, vamos fazer um primeiro ataque agora a dama faz o segundo ataque agora a dama faz o segundo ataque dama dá 5 faz o segundo ataque o peão de f7 o cavalo ataca a dama, dama checkmate dama c4 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 Vamos lá Armadilha 2 agora Seguindo na mesma linha Mate do louco O mate do louco Também é um dos mates Mais rápidos E ele é um erro de abertura O mate do louco acontece depois dos lances Peão F3 Peão F5 Peão G4 Dama H4 Cheque mate Ele é conhecido como o mate do louco Porque é só o louco que começa a abrir na diagonal do rei Então ele é um erro de abertura Então Vamos voltar E consertar esse erro Então no começo do jogo A gente joga Visando o centro do tabuleiro Então foi um erro de abertura Começar com o peão De F Desprotegendo o rei E após o lance G4 Essa diagonal ficou toda aberta Com o ataque da dama O cavalo não consegue cobrir O risco não consegue cobrir Não tem nenhuma peça de captura da dama Cheque mate Mate de legal O mate de legal Ele é um sacrifício Inclusive foi por causa desse mate de legal Que começou Entrou na regra Que você não pode perturbar o adversário Nenhuma maneira Tirando a concentração dele Ele começa com os lances P4 P5 Cavalo F3 Cavalo C6 Bispo C4 Entrando na abertura italiana E aqui as frentas jogam V6 Cavalo C3 E bispo G4 Travando o cavalo Agora as brancas atacam o bispo E recua Mantendo a pressão no cavalo Na dama Agora vem o início da armadilha Cavalo captura o peão É quase irresistível Não capturar a dama Para você ver o bispo atacando a dama Aqui É quase irresistível Bispo captura a dama E agora vem a sequência de mate Bispo captura o peão Atacando o rei Bispo captura o peão Checa O rei não pode capturar o bispo Porque o bispo está protegido pelo cavalo O rei não pode fugir Para d7 Porque essa casa está sendo atacada pelo cavalo Então o rei só tem E7 Para ele Cavalo De 5 Cheque mate O rei está em cheque Não consegue fugir Não pode voltar E não pode capturar a peça que está dando cheque Cheque mate Esse é o mate Delegal Conde Delegal Vamos ver como é que anda a memória de vocês Vamos tentar reproduzir no tamanho do começo E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 joga? O que é isso? aqui? O que é isso? O que é isso?